Ah, os caras estão jogando Torbjorn, por que eu não posso jogar Torbjorn, James? A meta inclui o Hanzo, certo? E eles estão jogando Torbjorn. E se eles estão jogando Torbjorn, sim, eles estão. Eu quero Torbjorn, eu quero jogar Torbjorn. Oh, você está tendo Torbjorn, legal. Eu gosto de Torbjorn. Oh, legal, não Ryan. Isso é que eu estou jogando Torbjorn, eu entendo formando Torbjorn para Jame. Qual área atual? Você não tem nenhuma 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 weak vai. O, eu tenho... Não, no, eu tenho, eu tô, tá, eu tô, eu tô, em conversa deैos é bom. Sim, porque... Você está mutado, James. Você está mutado, James. Dumpfist. Não. Não, não Dumpfist. Ok, não podemos sair da nossa base, aparentemente. Vamos, Tord! Vamos lá! Vamos, Tord! Vamos! Kill esse cara! Kill esse cara! Não temos t канал. Já estão aqui, todos. Eu estou termo. Porque temos tantos Dumpfist, Somos, итель e... O que é isso? 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 Vamos, 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 vamos! IEM JENKINS! IEM JENKINS! Jim de Jenkins é também americano. IEM de Jenkins. Eu tenho meu amigo americano aqui, James. Jim e James. Jim and James. Jim and James. Jim and James. Jim and James. Jim Jenkins, sorry James. Ironheart. Used to be an Ironheart, but today he's the soft hearted. He's the soft hearted one. Come on, James. O que é isso? O que é isso? Jim Jenkins! Like Leroy, sabe? Não. Woooo! Nicely dude! Nicely dude! Good grab, good grab. Thanks. We don't have any combos though. We don't. We don't really have anything to do often. I'm shot it, I'm shot it. What's up, bud? What? Yeah, I know. Ok, atrás, atrás, atrás. Back there, man! Nice little Torb. Nice little Torb. 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 Someone at night should have deva down. Divas as down. Hit me, hit me, hit me. Hit me, hit me, hit me. Hit me, hit me, hit me. Wait a minute. No, once again. Jaynes, minunis. My minions later is killing me. I'm sorry. Don't fit low. Don't fit low. Don't fee low! They are saying... Don't fee low. Oh, não. Eu não consegui. Mano! Venha! Eu vou tentar, eu vou tentar. James, eu tenho que confessar. Eu ainda acredito! Eu ainda acredito! Em Laser Pera, nós acredito. Matem, 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 por favor. Não vou parar! Um peço, um ponto. Cuidado, um ponto, um ponto, um ponto. Eles estão chamando Doomfee. Doomfee, um ponto, Doomfee. Cuidado o Baraj. Baraj está vindo, pessoal. Matem o Doomfee! Matem o Doomfee! Boa, Slayton! Está em qual servidor do NA? Como assim em qual servidor? Eu não sei, mesmo, tipo, quem... É a minha equipe jogando hoje. Eu não sei. Isso te conta quanto eu gosto de soccer esses dias. E eu não me importo. E eu não me importo. Porque eu não me importo. Ai, eu morri! Eu morri esse... Ai, eu morri esse vestido! Eu não me importo. O cara é chamado... Doubleganger. Doubleganger? O que é a Doubleganger? Ele é, tipo, duas vezes Doubleganger. O que? Não, Doubleganger significa, tipo, o mesmo. É como um clone. Não, Doubleganger. Doubleganger? Doubleganger é, tipo, duas vezes Doubleganger. O que? Eu não tinha ideia. Doubleganger. Sim. Minha loucura. Oh, Reinaldo louco! Isso é diamante, velho! Não devia ter Reinaldo louco aqui, cara. Que loucura, bicho! Oh, 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 oh. Ok, ok, obrigado. Essa... Mercyzinha BR. Ryan, 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 Ryan. Kill the Doubleganger! Fire! 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 Oh, James! Here's James cheering for me. Woo! Nice little James. James is so... Ven, ven, ven! Doubleganger! Heeeeeeesss! Heeeeeeesss! He's Freud! Mercy low! Mercy low! Mercy low, mercy low! O que é isso? Fara! Fara! F***-hum! F***-hum! O que é isso? O que é isso? Eu tenho rave! Torb, vem com mim! Que eu tenho! Eu tenho rave! Estou prontos pra você, mano! Ruim, pouco todo! James, estou recebendo 0 heals! E tivemos... Não, não. Tivemos uma transcendência. Shoot em, shoot em! Oh! Oh! Sim, agora estava ruim. É 2 ou 3 longe A cada um stop que tá por aqui, mano! Isso foi ruim! Vai ai, 30 ث downstream. Muitasligas sãoonia-os. Não uns isso porque não, uns isso. Vou te ajudar isso. Escrevendo o here officer por láians. Nos vemos... Vamos, James! Você e o Reinhardt podem fazer isso, se não me engano. Toma! Eu bolhei! Eu bolhei! Essa que é a desvantagem do maldito NA, na moral. Mecha ascendente, isso. Foda-se. Bolha, NA, BR. Quem? Bolhei de novo, bolhei de novo. Toma! Oh, você conseguiu do melhor! Peretitática. Toma! 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 Você ganha! Vamos, James! Vamos, James! Pega o point! Pega o point! Pega o point! Onde está o esquerdo? Não estou a tomar danos! Backup! Pega o point! Temos toro! Temos grub! Desculpa! Eu posso combinar! Ahhh! Brincadeira! Eu tava fazendo a front-line ali, o nosso Rhyme não sei, tava na arraninha, né, como a gente disse. Você bloqueou isso, Naisu! Awww, eu me lembro. Você bloqueou a chave? Uau, velho. Você absorveu, você absorveu dois alts. O que do diabo? Eles o ultaram duas vezes. Nós ganhamos! Você conseguiu? Nós ganhamos, James! Pires! Que caralha! Nossa, eu ganhei um res e outei, tipo, só pra morrer de novo. Cara, vocês viram a martelada que eu tomei? Eu tava na front-line, o nosso Rhyme tava de costas, tipo, em Márnia, velho. Em Márnia.